Ai TG da Inestan, ai DJ Mark, tá ligado né Belazinha? DJ JR, é do trem mais caro DJ JR, é do trem mais caro Pega, 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 pega Pega meu piro devagarinho Oi, pega e puxa Oi, pega e puxa Vai ser piroca na minha cara Vai ser piroca na minha cara Pega meu possibly, me deu toma na linguagem Pega, 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 pega Pega o bocetinho Pega, 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 pega Pega meu possível Meninas, atenção Chega pra frente, é assim, ó Toda amiga tem Uma amiga foda Se for pra ficar com raiva A melhor comer é luz Vamo foder, vamo foder, vamo foder Vamo foder, vamo foder Vamo foder, vamo foder Vamo cedinho, a piraca Vamo foder, vamo foder Vamo foder, vamo foder Vamo foder, vamo foder